A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entram vacas depois dos furgados que não pegam nada Soam bratos e olés dos nabos que não pagam nada E só ficam os peões de brega cuja profissão não pega Com banderilhas de esperança afugentamos a fera Estamos na praça da primavera Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça E fazermos da tristeza graça Entram velhas doidas e turistas Entram excursões Entram benefícios e cronistas Entram aldravões Entram marialvas e curistas Entram galifões de crista Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo Entra aquela música maluca do passo do obelismo Entra a aficionada e a caduca Mais o cenobismo E o cismo Entram empresários moralistas Entram frustrações Entram anticuários e conflito Entram anticuários e fadistas Entram antiguários e fadistas E com tradições E entra muito dólar, muita gente Que dá lucro aos bilhões E diz o inteligente Que acabaram as canções Amém.